Salve, salve casados e casadas, como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel e estou começando mais um vídeo aqui nesse canal aqui. Sejam muitos bem-vindos no vídeo de hoje. No vídeo de hoje, graças a Deus, finalmente, algo relacionado a casadas. Eu sei que vocês gostam de casadas. Eu também gosto, eu adoro, na verdade. Eu vejo a aliança no dedo, nossa senhora. É porque tem uma coisa que a mulher casada, eu não sei se vocês concordam, mas qual que é a teoria? A mulher casada, ela está tão acostumada com aquele cara há 70 anos. Ela está tão acostumada com o mesmo cara há, sei lá, 10 anos. Ela está na mesmice. Tá ligado aquela pessoa que está só na lasanha? Lasanha é gostoso, legal, mas lasanha todo dia durante 10 anos, imagina só. Você entra ali sendo o estrogonofe. Ela está na lasanha o tempo todo. Às vezes você nem é o cheese bacon, você é o estrogonofe. Só que você é uma coisa diferente da coisa que ela está querendo, né? Da coisa que ela está acostumada ali nesses 10 anos. Então você, né? Mas enfim, no vídeo de hoje a gente vai ver um canal muito da hora. Muito da hora, meu saco. Nem sei que canal que é esse. Tipo, eu nunca vi ele na minha vida. Sedução Subliminar. Nunca vi esse canal na minha vida. Eu nunca vi esse canal na minha vida. Então tipo, eu não sei dizer se é bom, se é ruim, se é o melhor canal que eu já vi. Tem 15 mil inscritos só. Então se tem 15 mil inscritos, só talvez seja uma bosta, mas talvez seja o melhor canal que a gente já viu na vida. E só precisa de uma divulgação. Então eu estou aqui dando, né? O nome do vídeo que a gente vai ver é esse aqui, ó. Como seduzir uma mulher casada. Olha a Thambi. A Thambi é uma mina que tomou uma leitada na boca. Como que isso está no YouTube de boa? Isso está no YouTube de boa. O vídeo anterior que eu fiz pegou restrição de idade. Como que esse vídeo aqui com a mina com a boca leitada está suavão? Beleza, YouTube. Beleza, YouTube. Total sentido. Foda-se, né? Bora para o vídeo. Atenção. Se o tema sedução e influência psicológica de mulheres ofende você, eu quero que você pare de assistir esse vídeo agora. É isso aí. Eu concordo. Eu concordo. Faz sentido realmente algumas pessoas se ofender com essa porra? Porque dá a impressão que o cara está prendendo uma arma para usar com qualquer pessoa, né? Na vida real, assim. Tipo, ela viu uma mulher na rua, ele seduz ela e foi isso. E se você quiser continuar, você deve concordar em nunca usar o conhecimento adquirido aqui para prejudicar alguma mulher. Combinado? Não, não vou prejudicar. Vou só estragar ela por dentro. Ótimo. Vamos começar. Aqui está o que a maioria das pessoas não sabem. Seduzir uma mulher casada é muito mais fácil. Isso eu concordo. Isso eu concordo. Eu acabei de falar que, mano, a mulher solteira tem, tipo, 70 caras para ela poder ficar. A mulher casada, ela está com um cara há 10 anos. Então, mano, ela já está ali com o pé querendo uma coisa diferente, mano. Do que seduzir uma mulher solteira. Eu vou te dizer o porquê em um momento. Antes de qualquer coisa, você deve se perguntar o seguinte. Você está tão obcecado por uma mulher casada a ponto de desejar fazer o bem a ela mais do que qualquer outro homem seria capaz neste mundo? Mas é claro. Mano, quando eu vejo uma mulher casada, para mim, é como se ela estivesse casada comigo. Eu trato ela como se fosse a minha mãe. Minha mãe não, né? Aí é foda. Minha mãe não. Imagina. Caralho, que foda-se. Você está pronto e ciente para as consequências de seduzir uma mulher casada? Sim. Você pode tomar uma facada, você pode tomar um tiro, você pode ter que se mudar. Acontece, mano. Mas, tipo... Proibido é mais gostoso, né? Você gostaria de lidar com um marido furioso que poderia muito bem se tornar violento contra vocês dois? Sim, sim. Vale a... Mesmo nessa era moderna, ir atrás de uma mulher que já é casada é considerado algo inaceitável. Mas você também pode ir atrás de caras que oferecem a sua esposa de livre e espontânea vontade. Ou vocês nunca viram isso? Balneário aqui tem... Balneário é conhecido como a terra do swing, se eu não me engano. Eles casam com a mulher, com a mulher mais gostosa que eles conseguirem, só para ver uma mulher gostosa dando para outro cara. E é a mulher deles. Além do mais, você está transformando um outro homem em corno. Mas isso não é legal? Não é legal ser corno? Eu estou proporcionando a cornice para os demais, né? E você pode acabar se tornando o famoso talarico. Olha, sua moral e os seus valores éticos não são da minha conta. Mas eu gostaria de falar que talvez essa não seja a coisa certa a se fazer. Mas se aprender a seduzir uma mulher que já é casada é o que você quer, Então é isso que você vai aprender a fazer. Vamos lá. Eu estou ansioso. Eu criei grandes expectativas aqui. Ô, Sedução Subliminar, eu criei grandes expectativas aqui. Você vai ter que ensinar, não só eu, eu já sei. Mas, tipo, ensinar a galera aqui. A gente aqui é uma gama de clientes. Aqui, todo mundo que está assistindo vai ter que julgar se realmente aprendeu e pôr em prática... Pôr, em prática eu não sei, né? Porque aí se alguém tomar uma facada da minha casa, é melhor... É, não sei, não sei. Agora, voltando à questão inicial de por que seduzir uma mulher casada é muito mais fácil do que uma mulher solteira, Aqui estão as duas principais razões. 1. Ela é experiente o suficiente para saber o que quer e o que não quer em um amante. Se ela está interessada em você, então isso é verdadeiro. 2. Uma mulher casada é mais fácil de seduzir subliminarmente por causa de sua bagagem emocional. Uma mulher casada é mais fácil de influenciar emocionalmente. Agora, antes que alguém grite comigo por dizer as pessoas influenciaram as mulheres emocionalmente, deixe-me esclarecer. Vamos encarar um simples fato. As mulheres manipulam os homens o tempo todo. É verdade, sutiã. É isso aí. Você vai falar que sutiã não é isso aí? Bojo. Maquiagem. Vai falar que não é manipular os homens, não? Eu estou de sacanagem, né? Pelo amor de Deus. Não leva a sério o que eu estou falando, não. No jogo do amor, trata-se de manipular os sentimentos um do outro. Afinal, você quer fazer ela se apaixonar por você, não é? Não, eu só quero comer ela mesmo. Você perceberá que isso é verdade se pensar a respeito. Na verdade, eu sou um amante das mulheres. Do contrário, eu não gravaria todos esses vídeos para mostrar aos homens como fazer as mulheres felizes. Não, você está fazendo os homens felizes porque eles vão comer elas. Ok, com isso resolvido, vamos voltar ao assunto de seduzir uma mulher casada. Algo fundamental sobre a psicologia feminina que você deve saber. E é isso. Uma mulher não consegue estar apaixonada por mais de um homem ao mesmo tempo. Como já dizia o saudoso Bon Vivant, Mr. Catra. Caralho, o cara usou o Mr. Catra de exemplo. Mr. Catra é tipo uma entidade. Não dá pra gente ser comparado a ele. Não tem como. Tá ligado? Frequentemente, você se sente atraído por duas ou mais mulheres ao mesmo tempo, certo? Isso ocorre porque a mente feminina é muito diferente da masculina. E adivinha? Se você sabe como funciona a mente feminina, você pode manipulá-la para o seu benefício. Você aprenderá como fazer isso a seguir. Então, vamos amarrar isso de volta à questão de como seduzir uma mulher que já é casada. Será que o Vitão fez esse curso? Será que ele assistiu esse vídeo aqui? Porque ele fez com maestria o bagulho. E o Vitão podia estar fazendo o curso de como seduzir uma mulher casada. Caralho. Se uma mulher casada está de alguma forma interessada em você, isso só pode significar uma coisa. Que ela já está começando a deixar de amar o marido. Ela só pode ter um cara em sua vida por vez. Lembra? Então, aqui está a boa notícia. Se ela está mostrando algum interesse em você, então tudo o que você precisa fazer é ajudá-la a tomar uma decisão. Para a direção certa, para se livrar do marido e ficar com você. Você pode fazer isso usando um truque de controle mental chamado exagero proposital. Veja como esse truque funciona. Primeiro, você tem que fazer uma investigação e descobrir o que particularmente mais irrita ela em relação ao marido. Então, eis o que você precisa fazer. Você precisa lembrá-la dessa falha sempre que puder. Por exemplo, você pode dizer... Você não se sente irritada quando seu marido simplesmente não ouve o que você diz? Agora a ficha está caindo, moleque. Mano, teve uma mina que eu namorei que ela me traiu com um moleque que era amigo meu. Todo mundo já foi cor da diferença, se você já descobriu isso, né? Mas, mano, teve uma vez que uma mina que eu ficava, ela ficou com um amigo meu. Ele fazia isso o tempo todo, velho. Ele fazia isso direto, mano. Isso tem muitos anos, deve ter tipo uns 10 anos isso. Não existia esse vídeo, como que ele sabia disso? Mas ele era aquele... Mano, toma cuidado. Se você tem um amigo seu que faz isso, toma cuidado, viado. Porque era assim, está eu, a minha mina e ele. Um exemplo, né? A gente está trocando ideia, está em uma roda de amigos, qualquer coisa assim. Aí, a minha mina falava... Ah, eu gosto de dançar e o Gabriel não gosta. Ele, meu amigo, também não gostava. Só que ele falava... Não, eu gosto. Pô, eu gosto. Como que o Gabriel não gosta? Eu gosto, pô, é mais legal. Ele não gostava. Só que ele estava querendo, tipo... É, o Gabriel é um merda mesmo, né? E se aproximar dela, tá ligado? Então, tipo... Ah, o Gabriel não gosta de ir para a balada. Aí, ele também não gostava. Só que... Ah, não, eu gosto. Entendeu? Ele ficava fazendo essa... Pô, o tempo todo, velho. O bom é que depois ele começou a namorar com ela e foi corno também. E foi muito pior do que foi comigo. Então, a vida cobra também, né, velho? Quando você está lá ali com seu próprio amigo, assim, aí é foda. Um bom homem sempre dará atenção à sua esposa em primeiro lugar. Se não, ele é apenas um perdedor. Eu ficaria chateado se a minha parceira não me desse atenção o suficiente. Como se eu não fosse importante o suficiente. Caralho, mano. Ó, isso é coisíssimo o nome. Mas isso é coisíssimo. É óbvio, como que não vai funcionar? Desse jeito, você consegue fazer até uma mãe e deixar de amar o filho. Se você tem um filho, e aí a moça também tem um filho, você fala, não, não é irritante quando o seu filho bagunça tudo, nem é irritante quando o seu filho chapa o coco de droga, nem é irritante quando o seu filho fica... Você consegue fazer também, tá ligado? Você ficar citando toda hora a falha da pessoa, a falha fica o tempo inteiro na cabeça da pessoa. Viu como isso funciona? É porque, tipo, durante o relacionamento ela acaba já brigando com o cara, ela já passou por outros relacionamentos, ela espera algo daquele relacionamento que ela tá, se ela tá vulnerável a ser, né? Tipo, atrair o marido dela é porque algo já aconteceu, geralmente, geralmente, tá? Geralmente a mulher não vai trair só por trair, só pelo meme, tá ligado? Alguma coisa o cara fez que não foi agradando ela, ela começou, ah, quer saber, vou dar aqui pro amigo dele, tá ligado? Então, essa bagagem que ele tá falando é isso, é tipo, a mina vai sendo carregada de coisas ao longo do bagulho que faz ela ser aberta a não gostar tanto assim mais do marido. Isso significa que as mulheres casadas reagem melhor a uma técnica de controle mental como a sedução subliminar do que as mulheres solteiras. Veja como funciona a sedução subliminar. Você fará com que ela experimente tristeza e felicidade em segundos, por exemplo. Por exemplo, tristeza e felicidade ao mesmo tempo? Tristeza, caralho, você tá obesa! Não, mas isso aí tá parecendo um botijão, tá parecendo uma betoneira, na real, você vai pegar bem aqui e só faltou você girar e sair cimento, se não era uma betoneira total, mas eu comia. É tristeza e felicidade ao mesmo tempo. Você pode fazer com que ela experimente a tristeza relembrando as más experiências com o marido dela. Então, você faz com que ela experimente a felicidade ao relembrar os bons momentos que passou com você. Simples, certo? Então, você faz com que ela experimente a felicidade ao relembrar os bons momentos que passou com você. Depois de levá-la a felicidade, algumas vezes, ela logo desenvolverá um vício emocional em você. E sabe de uma coisa? Quando usado corretamente, a sedução subliminar pode colocar uma mulher sob o seu controle, submissa e fazer com que ela se apaixone por você muito mais rápido do que qualquer outros truques habituais do pick-up artist, o famoso pua. Mas que porra, né? Pick-up artist, que bosta é isso? Mano, mas que nível, meu Jesus, que nível os homens chegaram que eles precisam de, tipo, termos técnicos pra conseguir comer uma que nível chegou os homens que eles precisam comprar um curso de como ficar com a mina porque ele não consegue ficar com a mina. Que nível chegou a humanidade, véi? Para aprender como você pode usar o método sedução subliminar para influenciar a mente de uma mulher e literalmente fazê-la ficar emocionalmente e sexualmente viciada em você, acesse seducionsubliminar.net Você não ficou oito minutos pra falar pra eu entrar no seu site, não, né? Você tá falando sério que você fez isso? Você irá aprender mais técnicas como essa. Eu não aprendi nenhuma! Mano... Ah, não! A única técnica era felicidade e tristeza? É só isso! É só... Essa é a... Essa é o grande... É o grande barato. Com isso aqui eu consegui ir lá pegar a Beyoncé. Chego na Beyoncé e falo Ah, a Beyoncé é foda, né? O Jay-Z tem que ficar fazendo show, né, mano? Mas olha aqui. Eu mandei minha pica pra você. É só isso? Será capaz de seduzir qualquer mulher usando algumas simples palavras mágicas? Tem uma palavra mágica. Não é uma palavra mágica, não. Tem uma frase muito boa chamado Quanto você quer? Funciona! Juro pra você! Se você tiver dinheiro. Bom, enfim. É isso aí. Se vocês quiserem que eu assista mais vídeos do canal desse cara aqui vocês deixem nos comentários aí. Demorou? Se você gostou desse vídeo aqui deixa seu like, se inscreva nesse canal aqui. Mano, deixa muito comentário aí. Deixa nos comentários qual a técnica pra vocês que é infalível pra pegar uma mulher casada. Demorou? Deixa nos comentários aí. Vamos compartilhar nossas técnicas entre nós. Demorou? É isso aí. Vejo vocês nos próximos vídeos. Falou e tchau. E é nóis. Tchau. 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 Obrigado.